Música Quando eu sentia muita tristeza no meu coração, na minha infância principalmente, onde eu mais desejava ter contato com Deus, só que eu não fui ensinada de uma maneira certa como buscar Ele, aonde eu poderia achar Ele, que era na Bíblia, né? Então eu não fui ensinada nessa parte. Faltava alguma coisa. Eu ia na igreja, tudo, mas eu saía vazia. E aí foi passando, aí chegou a adolescência, aí parece que você necessita mais. E eu não conseguia achar, não conseguia. Era um vazio, era um vazio estranho. Não conseguia entender. Eu tive várias crises, assim, de ansiedade, de depressão, né? Onde eu buscava Deus, mas eu não buscava da forma correta, né? Eu não abria a Bíblia. Eu nem sabia praticamente como. Não conhecia a Bíblia. Eu sabia que existia a Bíblia, mas eu não conhecia ela. Eu também sentia essa falta. A gente tinha também essa vontade, essa busca, né? De encontrar a verdade, de realmente, né? Como ela, a gente tinha vontade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, e a gente não sabia como, né? A gente lia, mas não entendia nada. Realmente achava que não conseguiria encontrar realmente essa verdade, né? Alguém que abrisse a Bíblia pra mim, lesse, estudasse comigo, né? Devido à caminhada, eu fui desanimando. Eu meio que desanimei. Comecei a me conformar, né? Achando que realmente não conseguiria mais encontrar essa verdade, né? Ela não, ela sempre tinha mais essa busca, né? Eu estava no meu salão e um rapaz muito simpático chegou, me cumprimentou e deixou um papel da Novo Tempo e ele falou pra mim que estava inaugurando aqui em Campo Grande, né? Que era um canal cristão, né? Para as famílias, né? E eu achei interessante. Eu achei interessante e agradeci a ele. Foi o primeiro contato que eu tive. E depois disso, eu comecei a assistir alguns programas, assim, que me chamavam mais, né? Mais atenção, mas assim, não era... Era esporádico, né? Eu sabia que ele não ia gostar de ficar assistindo, né? Aquele canal. Então, eu procurava evitar de colocar quando ele estava. É que eu achava que era um canal com outros evangélicos que tem, né? Que ali prega, que fala, e eu achei que eram os mesmos canais que às vezes assistia e... Só como qualquer outro canal evangélico, né? Ele precisou, então, tirar essas férias forçadas e ele foi para a Presidente Prudente. Então, eu fiquei em casa um bom tempo, né? E eu comecei a assistir. E cada vez que eu assistia, eu queria assistir mais. E uma coisa que me chamou a atenção é que não pedia dinheiro. Não pedia. Você passava um programa, entrava outro e não pedia dinheiro. Quando eu assistia aos programas, o pastor falava... É... Pegue a sua Bíblia. Vamos estudar juntos. E eu pegava, abria, ele explicava, ele lia, ele explicava. E aquilo ali foi... Foi abrindo minha cabeça. Então, eu sentia sede de ler e estudar mais. Então, todos os programas que ofereciam estudo bíblico, eu mandava e-mail e pedia. Pedia todos. E o pastor Luiz Gonçalves falava... Se você aceita Jesus nesse momento, você se ajoelha e pede para ele que ele vai te dar condições. Pois, eu ajoelhava e pedia para Deus dar o rumo das nossas vidas, da minha, do meu esposo. Que eu não estava feliz com aquela situação, que faltava alguma coisa, que eu precisava que ele suprisse essa necessidade, que ele me mostrasse o verdadeiro caminho. A gente conversava por telefone, de prudente, e ela falava, ah, Luciano, a Novo Tempo era uma TV diferente. Ela tem vários programas legais que estudam a Bíblia, que ensinam realmente a Bíblia, ensinam a palavra de Deus. E eu falei, então tá bom, Luciano. Quando a gente chegar aí, eu vou começar a assistir, começar a ver, né? Vamos ver realmente se é uma TV diferente, né? E aí, quando eu cheguei, a gente começou. Eu comecei realmente a ver os programas, o Na Mira da Verdade, o programa Bíblia Fácil. E eu fiquei, assim, impressionado, porque ele falava ali e explicava diretamente na Bíblia, na palavra de Deus. E mostrava na história também os acontecimentos, os fatos que aconteceu. E eu fiquei, assim, comecei a ficar encantado, comecei a me envolver junto com ela, né? Toda noite a gente procurar sempre gravar os horários que passavam os programas. A gente começou a ter uma sequência, né? A estudar, a pedir os estudos bíblicos e fomos estudando. E, assim, foi maravilhoso. Eu acredito hoje que todos os meus problemas, tudo que eu sentia antes, aquele vazio, hoje, ele está preenchido. Preencheu. Porque hoje aqui em casa, ao novo tempo, ela é a nossa família, né? Ela faz parte aqui da nossa casa. É um trabalho abençoado, né? É um trabalho que, realmente, é um trabalho que vem de Deus, né? Que não é, assim, são, com certeza, pessoas movidas pelo Espírito de Deus, né? Que não pede dinheiro, realmente, é só devido a doações, né? A doações dos anjos da esperança, né? Um canal que é sustentado devido a isso, né? Não é um canal focado em buscar imagem, buscar glória ou poder ou coisa desse tipo, né? É um canal que está focado em levar a palavra de Deus às pessoas, né? Levar a esperança, né? Levar a misericórdia de Deus às pessoas, né? E isso é muito legal, muito bom, né? Não tinha mais esperança, né? Porque hoje o mundo está tão estranho, né? O mundo hoje, né? E aí, de repente, você sintoniza num canal que te dá esperança, é o que conforta a gente. E foi, assim, foi maravilhoso. Eu acredito que só tenha a edificar mais ainda, né? A vida da gente. Não consigo hoje ficar sem. Nossa, eu sou muito grata mesmo ao canal Novo Tempo. Sou muito grata mesmo, de coração. Sou muito grata mesmo, né? Não笑òstas, né? Eu acho nem engraçado. Eu acho que sim. Eu acho que sim.